Com o sucesso dos skatistas brasileiros e a fadinha, o fadinha linda, nas Olimpíadas de Tóquio e as medalhas conquistadas pela Raíssa Leal, pelo Kelvin Hoffler e o Pedro Barros, o esporte ganhou novos atletas, deu um salto fantástico nas vendas relacionadas a essa modalidade que é linda demais, que eu amo de paixão. Atenção, skate! Balança, balança aí! Nas pistas, eles dão um show à parte. São manobras que desafiam a lei da gravidade. O esporte tem atraído cada vez mais praticantes em Aracaju. Com a Olimpíada, explodiu. Aí o pessoal está enchendo as pistas. Todo mundo está voltando a andar agora, muita gente começando. Aí está crescendo. A procura está enorme mesmo. E falando em Olimpíadas, a atuação e o bom desempenho da fadinha, como é conhecida a skatista Raíssa Leal, tem incentivado a mulherada a se jogar nas pistas. Sawane é uma delas. A jovem começou cedo a praticar o esporte. Ela foi uma motivação muito grande, que foi depois que eu vi as Olimpíadas dela que eu tive vontade de voltar de novo a andar. E se tem gente praticando, tem gente comprando nesse mercado esportivo. Este empresário afirma que com a presença da modalidade nas Olimpíadas, as lojas especializadas na área já sentem os reflexos positivos nas vendas. Aumentou mais ou menos em 30% a procura. Principalmente as meninas. Começaram bastante meninas a andar. E o pessoal também que andava antes, aí animou de voltar a andar agora. Skatista há mais de 30 anos, o sonho antigo do professor Sérgio saiu do papel e literalmente ganhou forma. Hoje, além de empresário, ele atua dando aulas em uma escolinha de skate. Esse projeto eu tinha guardado há um ano e depois de uma visita, a maior escola de skate em São Paulo do profissional Fábio Sleiman, eu tive a ideia de trazer essa escola para Aracaju. E está dando certo de dois meses para cá. A procura por adeptos para a escolinha tem crescido e depois das Olimpíadas cresceu mais ainda. As turmas são voltadas para categorias desde iniciantes até profissionais. O importante por aqui é se divertir. A gente tem aulas para todas as idades, de segunda a quinta e aos sábados. Só procurar pelo número 96574820. Temos três instrutores que são especializados e já praticam skate há mais de 20 anos. E tem um sentimento que define bem o que essa galera sente quando flutua em cima do skate. Liberdade! Praticamente, o skate é a minha vida. Todas as fases boas e ruins ele estava lá. As experiências que eu tive viajando para fora, que ele traz isso para todo mundo. No caso, eu recomendo todo mundo experimentar, nem que seja só uma ou duas aulinhas, só para ver como é a sensação.